Pois é, hoje tem estreia aqui no primeiro Impacto Interior, é um novo quadro Cidade Segura. Vamos falar sobre as principais ocorrências policiais registradas e quais são os caminhos para melhorar a segurança e dar qualidade de vida para a nossa comunidade aqui no estúdio Toda terça-feira eu recebo o Coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI 5 Boa tarde, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo Nós que agradecemos aqui a grande oportunidade do SBT nos dar de prestar contas com a população de Rio Preto e de toda a região Então estou aqui à disposição sua para a gente falar sobre algumas ocorrências importantes que aconteceram aí na semana passada A gente faz um balanço das principais ocorrências, como é que foi a atuação da polícia militar e a importância da instituição, das pessoas que fazem o dia a dia para tornar o nosso município mais seguro e nossa região por um todo Essa primeira ocorrência foi de tráfico de drogas em Nova Granada, é isso? Exatamente, nós tivemos uma informação pelo nosso serviço de inteligência que uma mulher que foi presa, ela tinha sido presa por tráfico de drogas e restava na posse do namorado dela uma quantia ainda de drogas que estaria na carroceria de um caminhão E nós nos utilizando de um dos nossos trabalhos especializados, que é do cão, o cão farejador do nosso canil da polícia militar O BAEP foi acionado, o canil faz parte aqui do nono BAEP de São José do Rio Preto Foi até Nova Granada para prestar apoio aos nossos policiais do serviço ordinário lá em Nova Granada E o cão conseguiu localizar na carroceria do caminhão uma quantia considerável de drogas e esse indivíduo acabou confessando que ele estaria transportando essa droga e também foi preso em flagrante delito Você vê a importância desse trabalho do canil aqui da polícia militar, Sandro, hoje nós temos 12 cães e um filhote que está em treinamento São 13 policiais, cada policial tem um cão que é o seu parceiro, ele faz o treinamento desse cão na parte da manhã, todos os dias e à tarde a gente procura sair para o patrulhamento E quando também é acionado pelos policiais que estão aí no dia a dia trabalhando na segurança da população São cães muito adestrados e que, para você ter uma ideia, um dos treinamentos é colocar uma colher de café em uma piscina olímpica para fazer com que o cão localize Veja o faro apurado desse cão Para eles é uma brincadeira, né? É uma grande brincadeira, eles tratam isso como uma grande brincadeira São os nossos pastores belgas aí, que são cachorros aí muito valentes Trabalham também na contenção de criminosos quando há necessidade, na localização de pessoas, enfim É um grande ativo da polícia militar em prol aí da segurança da população Tem muita gente que não sabe, mas o olfato deles é muito mais apurado do que nós seres humanos Seria muito difícil para o policial, é lógico, quando sabe onde está, mas eles sentem o cheiro numa distância muito grande Exatamente, imagina uma carroceria de um caminhão grande com uma carga, às vezes até que pode confundir o olfato O cão ele vai lá e aponta exatamente, de forma muito assertiva, onde está a droga Então isso facilita o trabalho do policial, se evita de tirar toda a carga do caminhão, por exemplo Demandaria horas a fio e faz com que o trabalho seja mais assertivo Nós utilizamos também muito os cães em relação àqueles ônibus, que vêm até de outros países aqui E que infelizmente algumas pessoas aproveitam para levar no bagageiro do ônibus drogas Então fica muito mais fácil a gente soltar o cão ali no ônibus, ele já detecta rapidamente onde está essa droga Enfim, aqui na região de São José do Rio Preto, sabe, fica um recado aí para os criminosos, para os traficantes Aqui nós agimos de forma muito forte e com todas as especialidades da Polícia Militar para combater o crime Só para a gente seguir para outro tema, é importante a denúncia por parte da população Para que esse trabalho de inteligência também da PM dê prosseguimento Exatamente, a gente pede as pessoas aí que liguem no telefone 190 Se verificarem alguma situação que possa ensejar, ser de tráfico de drogas Nós vamos passar daqui a pouco uma ocorrência que aconteceu assim Foi uma denúncia da população do nosso projeto de vizinhança solidária nas escolas Que nós conseguimos prender também, infelizmente, um casal de adolescentes Um rapaz de 15 anos e uma moça de 14 anos já no comércio de drogas Inclusive com anotações, com contabilidade do tráfico de drogas, com simulacro de arma de fogo Então vejam como é importante as pessoas serem os olhos da polícia E nos passarem essas informações para que de forma eficiente e assertiva a gente faça a prisão dos criminosos Aliás, esse é um problema sério, é a entrada cada vez mais precoce de pessoas no mundo do crime No tráfico de drogas principalmente Exatamente, vejam até as imagens ali, tinha até uma carta escrita Aliás, uma suposta assinatura que seria do crime organizado Veja só, uma carta ameaçadora a uma outra pessoa Um simulacro de um revólver, parece uma arma de verdade ali Além da contabilidade, aquele caderno onde foi feita a contabilidade É da venda de drogas, infelizmente por dois adolescentes Esses adolescentes foram apreendidos, foram encaminhados à vara da infância e da juventude Mas por conta daquilo que preconiza o estatuto da criança e do adolescente Eles foram colocados em liberdade assistida Eu sempre coloco aqui na apresentação, de acordo com as nossas fontes policiais Que a maioria dos crimes, infelizmente, hoje tem a droga no meio Exatamente, Sandro Por isso que nós combatemos ao máximo e com todas as nossas forças o tráfico de drogas Para você ter uma ideia, nós temos prendido aqui na região de Rio Preto Cerca de 200 traficantes por mês Foram 195 no mês de janeiro e 203 no mês de fevereiro Então o tráfico de drogas é um crime a ser combatido fortemente pela sociedade E pela polícia, porque gravita no entorno do tráfico de drogas Outros crimes graves, como por exemplo os furtos e até os roubos Daqueles que necessitam, teoricamente, da droga Que passam a realizar outros crimes para que possam obter esse entorpecente Agora, é uma ocorrência inusitada em Catanduva Eu gostaria que o senhor falasse a respeito Que chamou a atenção da corporação Um menino de 11 anos ligou para o 190 fazendo um pedido especial Como é que foi recebido? Que pedido é esse? Olha, Sandro, ele ligou uma criança de 11 anos E a gente se emociona a falar disso Eu tenho um filho, Sandro, de 11 anos E você imaginar que uma criança de 11 anos Tenha o tino de ligar no 190 Porque poderia ter ali um atendimento No que se refere à questão da alimentação da sua família Veja só, a mãe chorando no quarto A criança teve essa sensibilidade Provavelmente estaria também com fome E ligou no 190 pedindo comida Uma ajuda da polícia militar Aliás, a gente conseguiu o áudio Eu gostaria de mostrar para depois o senhor comentar Roda aí para a gente A polícia militar é uma agência Oi, boa tarde Boa tarde, pois não? Eu liguei aqui para pedir uma coisa Pois não? É que eu e minha mãe e minha irmã Estamos passando por uma sensibilidade E não tem ninguém tentando doar para a gente E eu queria que você pudesse Qual que é o seu nome? Meu nome é Samuel A minha mãe não sabe É que eu peguei o celular dela escondido E ela estava no quarto chorando É emocionante, gente? É emocionante, né? Eu vou falar que eu estou emocionado É muito forte A mãe autorizou, inclusive, a gente divulgar esse áudio E falar de um trabalho também social da polícia militar Que traz muita proximidade entre a polícia e a comunidade Desde que eu assumi aqui o comando CPI-5 Nós passamos a fazer um programa permanente de arrecadação de alimentos Isso nós iniciamos na pandemia Fizemos várias lives da banda da polícia militar Inclusive com duplas famosas O Zé Neto Cristiano, o Tony Kleber E arrecadamos, Sandro, desde essa época Mais de 40 toneladas de alimentos Então o policial, ele faz um cadastro Daquelas famílias que realmente precisam É feito um relatório socioeconômico da família E o policial, munido dessa cesta básica Que é arrecadado por vocês, pela população Nós vamos lá, entregamos para essas famílias Que realmente precisam Então esse trabalho é um trabalho social importante Que nós fazemos aqui na região E que traz uma proximidade muito grande Entre a polícia e a comunidade Nesse caso foi levado o alimento ao aparelho Exatamente, nesse caso foi lá em Catanduva Então os policiais se sensibilizaram Se cotizaram entre eles mesmos E pediram ajuda da comunidade E aí essa família agora está sendo ajudada Pelas pessoas lá de Catanduva E também pelos policiais militares Graças a Deus Tá certo Comandante, muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço Terça-feira que vem então O Coronel volta aqui no programa Para falar de outras ocorrências Obrigado Exatamente, queria parabenizar os nossos valorosos Homens e mulheres, policiais militares Que estão diuturnamente Dando segurança para a população de Rio Preto e região E a toda a população Minha melhor continência Um forte abraço Fiquem com Deus Tá certo, muito obrigado, viu?